Muito bem, nós estamos de volta com o programa Ressoar. Obrigado pela sua companhia. Agora, o Ressoar traz cultura pra você. Em 1995, o dia 20 de novembro se tornou o dia da consciência negra. No Ressoar, gente, de hoje você vai ver a história de José Vicente. Como reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, ele revolucionou ao resgatar a memória afrodescendente na formação profissional, ao incentivar a cultura pelo Troféu Raça Negra e por muitos outros trabalhos. Acompanhe. O José Vicente é um jovem muito pobre, de uma família muito limitada, de uma cidadezinha muito pequena, aqui do interior de São Paulo, que apesar dos pesares e apesar das impossibilidades, conseguiu, então, caminhar. Quando eu nasci, o meu pai já havia falecido, então não o conheci, de modo que eu sou fruto dessa situação bastante difícil de uma mulher trabalhadora na agricultura, naquela época, chamada a boia fria, ou os boias frias, que trabalhava na fazenda durante o dia para, então, criar sua família de cinco filhos, entre os quais o José Vicente, que agora dispara. A minha mãe, então, saiu da lavoura e veio trabalhar como assalariada, como doméstica, na casa de uma família muito tradicional na cidade de Marília. Então, acendeu várias luzes de possibilidades que nós, como jovens, e eu, como jovem, passei a vislumbrar a partir daquela nova perspectiva que se colocava. E agora, essa nova abordagem da vida na cidade criava essas outras visões, porque ali também, até pela necessidade de ajudar a minha mãe, eu comecei a engraxar sapatos. Coincidentemente, a minha mãe sempre teve essa preocupação, e talvez até em decorrência das dificuldades dela, que ela se alfabetizou muito, já em uma idade muito avançada, e também, com as dificuldades do dia a dia, ela sempre dizia, olha, o que salvará vocês e você é a educação. Então, você nunca deve deixar de estudar. E isso ficou muito forte na minha mente. Não abriu-se um concurso, é lá mesmo na minha cidade, para a polícia militar. Um jovem, naquela época, ganhava muito pouco, mas a polícia militar, naquela época, o salário de um policial, naquela época, era alguma coisa equivalente a três, quatro vezes mais do que um salário normal de um trabalhador comum na cidade de Marília. E fiz esse concurso, passei nesse concurso, e o que deveria ser todos trabalharem na sua cidade natal, na sua cidade de origem, no meio do caminho mudou. Olha, mudou-se tudo, agora, ao invés de as pessoas ficarem na sua cidade, todos terão que ir para a capital. E é lá que está sendo demandado a presença de pessoas, de mais efetivos. Chegando aqui em São Paulo, por circunstância, então, de ter que começar a preparar a vida profissional, mas ter que começar a carreira que eu já tinha decidido, que era direito, eu entrei na faculdade de direito, aqui em Guarulhos, faculdades integradas de Guarulhos, e da faculdade integrada de Guarulhos, foi um salto, né, muito veloz e muito rápido por essa situação toda que se colocou. E foi aí que, no desejo até de compreender melhor, no desejo de me aprimorar, né, nas suas discussões, que eu fui, então, fazer o curso de sociologia, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Junto comigo tinha mais um grupo de umas 15 pessoas, e essas pessoas se propuseram a criar um grupo de estudos, entendeu, de negros da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E daí foi necessário criar, então, uma pessoa jurídica, né, para poder operar esse trabalho do cursinho preparatório. E daí, então, nasce a Afrobras, que é a Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, com o objetivo de se constituir nessa pessoa jurídica que pudesse operacionalizar, do ponto de vista jurídico-administrativo, o curso preparatório CAIS, né, de acesso de jovens negros ao ensino superior. E, em algum momento, da gestão desses, né, dessa praticamente universidade que já se movimentava, né, é que veio, então, um insight de que estávamos mais ou menos maduros para poder colocar de pé o embrião da futura Universidade dos Unidos Palmares. E daí, então, a gente reuniu um grupo aí de expertos nesse assunto de educação, educação para a diversidade, construiu-se o esboço todo do que seria a Universidade dos Unidos Palmares com seus primeiros cursos. E, em 2003, né, abre-se as portas da primeira universidade negra do nosso país. E o que nós vemos hoje, talvez como o pessimismo e o otimismo, é justamente isso. Depois de dez anos, do ponto de vista do ensino superior, a única experiência que temos é a zumbi dos palmares. Quando deveríamos ter zumbi dos palmares em cada uma das localidades do país. E, quando olhamos da mesma maneira no que avançamos, a gente vai ver que o negro conseguiu entrar na universidade. Mas não conseguiu sair dela ainda e pouco menos conseguiu acessar o mercado de trabalho. Eu tenho que confirmar que eu sou uma exceção. Mas eu não sei se eu sou uma exceção que confirma a regra de que os problemas estão aí e são insuperáveis, ou se eu sou uma exceção daquelas em que, se houvesse mais exceções como eu, a gente conseguiria andar mais rápido e superar com mais propriedade esses limites que estão colocados. O que eu poderia deixar de mensagem para qualquer pessoa é que você deve acreditar no seu sonho e você deve estimular a sua capacidade de sonhar. Seguramente é o que fará de você uma pessoa feliz e uma pessoa realizada. Então, nunca deixe de sonhar, nunca abandone seus sonhos e nunca deixe de fazer todo o esforço para que você consiga transformar a sua mentalidade. Para a vida é sinicão.